O jogo final do Campeonato Municipal de Futebol Categoria Veteranos, promovido pelo Departamento Municipal de Esportes, foi realizado no estádio Colina Norte, na noite de segunda-feira, dia 3, em Realeza. As equipes dos Amigos do Futebol e Maravilha Futebol Clube fizeram um bom jogo, com oportunidades de gols em ambos os lados, mostrando o equilíbrio dos times, a partida encerrou com empate em 0x0. A decisão ocorreu nos pênaltis, com vitória por 5x4, do Maravilha FC. O campeonato, que está na sua segunda edição, foi realizado durante os últimos dois meses. Contando com cinco equipes, os jogos foram realizados durante as noites das segundas-feiras. Ainda estão em andamento o Campeonato Municipal de Futebol Categoria Livre, com jogos aos domingos, Taça Cidade de Realeza de Futebol, para quem não participa da categoria livre, e o Campeonato Municipal de Futebol Feminino, ambos campeonatos com jogos aos sábados.